Fala bem, no Maicon, set me free! Sobre a possibilidade dessa grande DLC confirmada pela Rockstar para o verão no Hemisfério Norte, ou seja, para o meio desse ano, 2024, eu trouxe as informações sobre a possibilidade de ser Liberty City para essa grande DLC do GT Online. Agora eu vou falar para vocês sobre a possibilidade da DLC ser com o Maicon. A comunidade do GT Online acha que há grande possibilidade do Maicon chegar nessa DLC. Eu já trouxe para vocês aqui no canal vídeos falando da DLC do Maicon, e eu vou mostrar nesse vídeo aqui alguns cortes mostrando que as teorias do Maicon foram se confirmando, acabaram virando DLCs no futuro. Peço para vocês aquela força no canal, com seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e redes sociais, se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho e marque todos para receber todos os nossos conteúdos do PLN1, se você não for inscrito no canal, muito obrigado também. E eis que no dia 2 de abril ontem, a Rockstar publicou alguns benefícios do GTA Plus e deixou a comunidade maluca, dentre eles ela vai pagar extra até 5 mil doletas nos próximos meses a começar do mês de abril. O GTA Plus é um plano de assinatura para o pessoal da nova geração Playstation 5, Xbox Series X e S. Ela dá alguns jogos também, esse mês ela já incluiu o Red Dead e vai incluir novos jogos no catálogo, dentre eles Alienware e Bully. A Rockstar também disse e vai incluir, vai adicionar uma oficina de veículos na garagem Divine World Club e um aplicativo para os telefones dos membros, para você ter acesso mais rápido às vantagens do GTA Plus. Mas o que deixou a comunidade maluca foi a menção, a grande atualização do GTA Online no verão, grande DLC de verão. A última vez que ela utilizou essa palavra, uma palavra similar, grande, foi justamente quando ela fez uma publicação no dia 24 de julho de 2020 e sabe o que veio? A DLC de Caio Perico. Então a comunidade tem certeza que dessa vez nós teremos uma grande DLC no GTA 5 Online. E provavelmente eles esperam que sejam o Michael. Então pessoal, como eu já fiz vários vídeos aqui no canal, lives também falando da possibilidade do Michael, eu vou mostrar para vocês aí alguns cortes que eu fiz e vou comentar em cima deles. Bora lá. É certeza que o Michael vai chegar em uma DLC do GTA Online. Conforme eu disse antes, a Rockstar trabalha nas DLCs há muito tempo. E essa certeza que o Michael vai chegar em uma DLC foi dada não só por ele, com as brincadeiras que ele está fazendo nas redes sociais ultimamente, como também a própria Rockstar, que deixou diversas pistas no jogo durante um bom tempo, conforme eu vou mostrar para vocês agora. A primeira pista interessante que eu vou falar para vocês é justamente da abdução, que aconteceu agora no mês de outubro. Abdução que você aparecia dentro da base secreta, em cima de uma maca. Lembrando que isso aconteceu também com o Michael no modo história. Também no ano passado, eu trouxe para vocês aqui no canal algumas informações sobre a DLC Contrato 2, aonde o Michael poderia até ser um cliente do Franklin, na nova DLC. Naquela ocasião, o Michael estava fazendo diversas postagens, como essa que vocês estão vendo agora na tela. E o mais interessante, pessoal, é que ele estava brincando, fantasiado, com as roupas do frango, da fábrica de frangos no GTA V. Por coincidência, agora, nesse mês, o GTA Plus está dando roupas também da mesma fábrica de frango. Será que é mera coincidência? Ou a Rockstar quer dar alguma indireta? E não é que chegou a DLC Clucking Bell, recentemente, no GTA Online, Final Raid? A última DLC que chegou. Incrível, né, pessoal? E esse vídeo eu trouxe aqui no canal durante o Halloween do ano passado. Inclusive, eu disse que uma DLC com o Michael poderia ser a última grande DLC do GTA Online. Será que vai ser agora no verão, no Inseiro Norte? Ou vai ser no final do ano que o Michael vai aparecer? Vamos continuar assistindo. Para vocês terem ideia, no GTA 6 mesmo, a Rockstar já fez algumas referências no jogo. Por exemplo, quando ela lançou o táxi, aqui ela estava mostrando uma imagem do táxi, que é a mesma imagem de uma empresa de táxi em Miami. Ou é coincidência? Ou é apenas uma grande referência? Então, é comum a Rockstar fazer isso. Também, em maio de 2022, ela fez uma postagem que eu trouxe para vocês aqui no canal, em live, falando justamente das indiretas que a Rockstar colocou naquela postagem, que era justamente a atualização semanal, aonde estavam várias pistas sobre Backlot City, que é justamente o estúdio de cinema, a região do estúdio de cinema. Inclusive, nessa live, eu mostrei o barulho de construção que estava acontecendo no estúdio 1, conforme a Rockstar também fez na época do cassino. Preste atenção no som da construção. Outra prova que o estúdio de cinema também vai fazer parte de uma DLC, possivelmente com o Michael, Foi uma postagem do Tess naquela ocasião também, falando que alguém tinha encontrado nos dados do jogo Movie Set, ou seja, set de filmagem, ou estúdio de cinema. Ele até brinca se era uma DLC do Michael. Tá aí, ó, o item. Na live de ontem, eu mostrei para vocês também a descoberta nos dados do jogo de um item que está faltando, o item 265. E o item 264 é justamente o contrato VIP 1. Por que está escrito 1? Bastava estar escrito contrato VIP. Então é provável que o 265 seja o contrato VIP 2. Também havia sido descoberto um NPC na frente do showroom, que hoje é o showroom, né, que se transformou em showroom. E esse NPC, ele estava com o crachá de Vinewood, que é o estúdio de cinema. Naquela ocasião, nós aqui do canal HuntersClan, fomos quem descobriu esse NPC no estúdio de cinema. Também na DLC do contrato, a primeira missão que você vai fazer com o carrinho de golfe, o Franklin pega o carrinho de golfe e ele passa dentro do estúdio de cinema. Lá dentro, ao passar em frente ao estúdio, ele fala a seguinte mensagem, que conhece um diretor, que espera, ó. Cara, eu conheço um dos produtores aqui. Tomara que ele esteja de folga hoje. Quem é esse produtor? O Michael. Lembrando que na DLC de Caio Périco, o Dr. Dre apareceu também repetidamente, e depois ele só veio ressurgir no jogo um ano depois na DLC do Franklin, a DLC contrato. Então, por esse motivo, pode ser que o Michael agora, ele faça uma aparição repentina. Quem sabe, conforme eu falei pra vocês no vídeo da descoberta do Monte Chiliade, que tá na descrição desse vídeo aqui, assiste lá depois, tá bom? Mais detalhes, não só a introdução que eu dei no começo desse vídeo, mas é importante você saber como eu cheguei naquela conclusão. Mais uma pista descoberta agora, pela Débora aqui do canal, sobre a presença do Michael em uma DLC. Escutem. Não se preocupe, eu tenho coisas que se movem naquela frente. Michael, você realmente não quer cortar financiamento nesse ponto. Estamos muito próximos a virar um esquema nisso. Eu deveria ter dito que você será rica, claro. Estou muito feliz, Michael. Você não vai se desculpar. Nessa fala, o resumo é... Esses NPCs estavam conversando com o Michael, estavam falando com ele sobre um contrato. O Michael os contratou para fazer alguma coisa. E eles estavam convencendo o Michael a mandar mais dinheiro pra que eles dessem continuidade, que o Michael não ia se arrepender do ganho que ele ia ter. Enfim, pessoal, tem muitas provas no GTA Online que o Michael vai chegar sim em uma DLC. E sobre o Mirrorite Club, esse prédio que está em construção infinita, ele vai ser concluído? Pessoal, está circulando na internet informações que ele pode ser entregue também, que ele pode ser completo e até, quem sabe, a sugestão é que a Rockstar utilizaria o próprio prédio pra fazer um cartaz do GTA VI. E eu vou seguir essa pista do Mirrorite Club nos dados do jogo e com mais informações e trago pra vocês num vídeo futuro, combinado? Até porque nós temos pistas que ele já foi mexido algumas vezes. A Rockstar fez uma limpeza, tanto no Playstation 5, na nova geração, em frente ao prédio do Mirrorite Club, como também fez uma limpeza no GTA Online. Então, prova que esse prédio está nos planos da Rockstar sim. E referente ao Michael, confirmo novamente, ele vai chegar em uma DLC no GTA Online. A pergunta é, ele vai chegar agora nessa nova DLC? Talvez junto com a base secreta? Talvez fantasiado de pé grande? Talvez chegando numa espaçonave? Coloca nos comentários a sua opinião. Ou ele vai chegar apenas uma aparição simples em uma cutscene e depois ele vai aparecer numa DLC seguinte, com a DLC Contratos 2 ou algo parecido. O que vocês acham? Por favor, coloque sua opinião nos comentários desse vídeo. Eu peço pra vocês também aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito em um canal ainda, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de